Música A Comissão de Agricultura debateu sobre a criação do Programa Estadual de Redução de Agrotóxicos. O projeto, relatado pela deputada Marlene Fengler, foi aprovado. A proposta visa implementar o Programa Estadual de Redução de Agrotóxicos, PROERA, com o objetivo de proteger as produções agrícola, pecuária e extrativista por meio de ações que resultem na redução gradual da utilização de agrotóxicos que são perigosos para a saúde e para o meio ambiente, além de oferecer de forma alternativa insumos de origem biológica e naturais que representem baixíssimo risco, focando na promoção da saúde e na sustentabilidade ambiental. O colegiado também aprovou o requerimento para a criação de uma comissão mista, formada por membros das Comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura e de Turismo, para revisar o Código Estadual do Meio Ambiente catarinense. Será criada uma comissão com um membro de cada comissão e essa comissão apresentará internamente, tanto na Comissão de Agricultura, como na Comissão da CCJ, como na de Turismo e Meio Ambiente, os debates serão propostos entre as três comissões para discutir e propor aí uma revisão no Código, que esse ano está completando 12 anos. A comissão ainda aprovou o requerimento para a realização de uma audiência pública para tratar sobre a sentença que determinou que a lei da Mata Atlântica deve prevalecer sobre o Código Florestal. A questão vem preocupando entidades ligadas à agricultura, já que, diante da decisão, não é possível homologar o Cadastro Ambiental Rural por produtores que tenham propriedades em áreas de Mata Atlântica. A medida inviabiliza financiamentos para safras futuras. Foi suspensa essa sentença do juiz, mas acho de bom grado deixar essa discussão que ela acaba ocorrendo, para que a gente possa também reforçar toda a proteção do segmento nesse momento. Um processo que nós precisamos estar bastante atentos. O mesmo fato ocorreu no Paraná, começou com uma decisão de primeiro grau, foi para o TRF4 e finalmente foi decidida no FTJ. Ou seja, a decisão no FTJ foi pacífica e clara da aplicação do Código Florestal Brasileiro. Antes de encerrar as votações, o colegiado aprovou dois projetos. O que concede a Jaguaruna o título de capital catarinense de produtor de melancia e o que institui o calendário da agricultura familiar em Santa Catarina.